Esse é um detalhe bem importante e um grande diferencial, que são as pás batedoras em inox da Eurogin, com contrabatida central, e é uma pá que realmente, além de gelar muito mais rápido, ele vai dar uma cremosidade muito maior no seu sorvete, vai ficar um produto muito mais cremoso e muito mais aereado. Tchau, tchau.